Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Pedro Costa, sou brasileiro, natural de Brasília, no Distrito Federal, nascido em 30 de junho de 81, graduado em Direito pela UPS, aqui da cidade, pós-graduado em Globalização, Justiça e Segurança Humana pela Escola Superior do Ministério Público da União, em parceria com a RU Universität de Bochum, na Alemanha, também sou analista processual do Ministério Público da União, membro atual presidente da Academia Cruzeirense de Letras, cadeira 11, patrono Mário de Andrade, membro vitalício na Academia Independente de Letras, A.I.L. Ordem Scriptorium, cadeira 109, na persona de Justitia. Participei de mais de 20 antologias, nacionais e internacionais, além de publicar estes livros, Entre a Caneta e o Papel, pela editora portuguesa Chiado, e estes três, A Rosa dos Ventos, Urbanos e Juras de Poesia Eterna, pela Arte Letras aqui, de Brasília. É um prazer estar com vocês, e muito honrado pelo convite para participar do primeiro Festival Universal do Livro e das Letras 2020, organizado pelo Congresso Universal de Escritores, com sede em Lima, no Peru. Eu vou comentar brevemente, comentei já brevemente a minha trajetória, especial na carreira literária, e agora recito dois poemas de minha autoria. Salto Quântico, dessa obra mais recente, Juras de Poesia Eterna. Eu me sentia imperceptível, estrela de outra órbita. Tu parecias inatingível, enredo com outra história. Até que te encontrei, pelos caminhos lá de dentro, e desde então, decolei, expandindo a cada momento. Foguete desbravando a dor, no micro e no macrocosmo, rompendo o estado anterior. Mente lúcida, em luz transmutada, explosão de compaixão e sabedoria, um novo mundo sucede a madrugada. E para finalizar, o poema inédito Porto Afetivo. Repouse no meu porto afetivo, desembarque as cargas pesadas, escoe todos os restos, detritos, a bordo, o pio insólito da alma. Sobreviventes de ilusórias ilhas, de terras espoliadas, invadidas, descalços na areia, branca e fina, vamos contemplar poesia à vista. Na proa, os mais pujantes anseios, com a vastidão do mar pela frente. Nossa bússola, o amor verdadeiro, versos entoam o tempo presente. A deriva de ruínas e desenganos, no mar aberto, corações a pulsar. Poetas rompem limites oceânicos, como garrafas lançadas ao mar. Afetos contra horrores atlânticos, as estrelas convidando a navegar. Minhas saudações mais fraternas à comissão organizadora, a todos os participantes. A literatura é uma força viva, prodigiosa, iluminando o nosso entendimento e sensibilidade. Muito obrigado.